Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan, vídeo de hoje e continuando com a nossa série aqui do Arquidino Evolved, certo? Então, bora lá! Caramba mano, o Yutiranus tá bem aqui, pula, eu não tenho controle mais do meu lobo! Nossa! Caramba, bugou, vai, vai, acabou o efeito! Isso tá acabando, boa! Eu tenho que achar o resto da minha Alcatéia pra eu poder fazer um grupão pra matar esse Yutiranus aí, ó! Ele tá matando todo mundo! Nossa, ele não responde mais! O Yutiranus tá me seguindo! Vamos lá, acabou o efeito, acabou o efeito! Deixa eu ver aqui atrás de mim... Ele tá vindo aos pouquinhos, ele tá bem ali, ó! Caramba, vamos lá, vamos, deixa eu em paz, eu vou achar minha Alcatéia, eu quero ver, fião! Tá acabando o efeito, boa, acabou o efeito! Pula aqui, boa! Bem ali já não é mais o meu bioma, né? Que é do gelo, apesar que eu sou um lobo, né? Ai, 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 piranha! Vai! Sai! Não, 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 pula, 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 pula! Ah, acabou a estamina porque eu tô nadando, mano! Ah! Por que eu fui nascer tão perto? Sai! Nossa, que salto! Vamos ver aqui atrás... Ai, meu Deus, ele tá vindo! Grita! Ih, não dá pra gritar, tá sem estamina! Tem um mamute bem ali, ó! Caramba, quem domina aqui é o Yutiranus! E tem uns carnos ali que é os servos dele! Ele vai ver assim que eu encontrar meu bando! Só que eu vou ter que entrar dentro da floresta! Sai! Sai! Droga, todo mundo quer me matar aqui! Vamos lá, vamos lá! Pula, pula! Ai, meu Deus! Tá vindo, a águia tá bem ali! Até a águia quer me matar, hein? Que doideira! Porque eu tô sozinho também! Se eu tivesse caminhocatéia, eu quero ver! Vamos com calma! Vira! Eu tô vendo a sombra dela! Pula! Ele não... Vai! Tá complicado, hein, lobinho? Tá complicado! Apesar desse bioma não ser onde tá a minha própria espécie, né? Porque os lobos, eles estão mais no gelo! Mas eles estão mais na região central desse bioma gelado! Esse outro bioma aqui que é mais tranquilo, é mais tropical! Eu gostaria muito de ficar nele! Só que não tem nenhum lobo aqui! Aí fica complicado! Assim que eu chegar próximo do centro, eu vou ruivar! E nisso vai vir membros pra minha alcateia! E eu vou ficar cada vez mais forte! A gente vai caçar animais mais fortes, como mamutes! E entre outros! Menos aqueles inocerontes, porque é bem complicado! Opa! Subiu de nível! Eu vou aumentar... A minha estamina! Calma! Calma! Calma, filho! Tu não é um lobinho de estimação não, fião! Tem um monstro! Opa! Eu vi alguma coisa se movendo! É, tá um matagal aqui! Fica complicado eu ver o que tá na minha frente! Bom, mas conforme eu vou evoluindo de nível, quem tiver na minha frente eu vou comer... Inteiro! Ah, tem um dodô! Apesar que o dodô dá muita dó, né? Bom, estamos chegando aqui já um bioma de gelo novamente! Tem uma águia bem ali, ó! Espero que ela não me ataque! Se eu estiver sozinha, ela vai me atacar! Se eu não tiver... Se eu tiver caminhão com a tela, ela não vai atacar, não! Eu tô ouvindo alguma coisa! Tô vindo pra lá! Boa! Vamos lá! Vamos lá, lobão! Vamos encontrar uma sacatele! Vamos desafiar o outro lobo! Se tiver isso, né? Opa! Tem um lobo bem ali, ó! Sai, águia! Chega perto, chega perto! E o tiranus tá bem ali, ó! E aí, parceiras? Ai! Não, 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 não! Estou assustado! Não! Foge, lobo! Ixi, o efeito! Agora é complicado! Todo mundo tá lutando? Eu acho que eu não tenho level suficiente ainda pra poder dominar esses outros lobos! O líder da akateia desses lobos aí é bem maior que eu! Vamos lá! E aí, o lobo é... É, eu sou um level muito baixo! Uh! 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 Nossa, que corrida! Foge, foge! Nossa, tá vindo, fi! Tá vindo! Corre! Epa! Passando, fi! Passando! Vamos lá, vamos lá! Então a gente tem que aumentar o nosso level pra entrar no grupo! Ou até mesmo controlar o grupo também! A gente é level... Dois! Não temos nem... Nossa! Que ruim! Como a gente é level baixo ainda, a gente vai ter que ficar em um lugar bem tranquilo pra poder comer outros animais, pra gente poder ficar cada vez mais forte! Eu acredito que é lá pro level 10 que a gente pode entrar no grupo! Vamos então comer esses dodô! Vem cá, dodô! Com o F1! Vixe, entrou na água! Vai dar em volta! Vai, vai! Mergulha! Isso! 10 de carne! Sobe, sobe, sobe! A nossa cor de pele do nosso lobo é muito linda, a cor do nosso pelo! Tudo é marrom! Muito bem, depois de um longo tempo me alimentando de dodôs e parasauros, eu cheguei aqui no level 17, já estou chegando no level 18, já estou bem fortinho mesmo! E parece que... É, não... Lá não é da minha espécie, não! E tá meio escurinho agora... Vixe! Tem um carnívoro aqui! Tá meio escuro agora porque acabou de amanhecer, tá? Então o sol ainda não chegou muito bem aqui nessa área, então por isso que tá meio escuro em alguns lugares! Boa! Agora sim, mano! Opa, mano! Vamos embora, vamos embora! Todo mundo me seguindo... Estão me seguindo? Estão me seguindo, fi! Vamos embora, vamos embora! Vamos caçar alguma coisa agora pra essa alcateia, pausa pra fazer cocô, boa! Vamos dar um rugidinho, ó! Bom, agora já que eu tenho três membros já na minha alcateia, dá pra encontrar acho que outros lobos pra eles se juntarem no meu grupo! Como eu sou level 17 e indo pro level 18, eu sou um lobo muito forte, apesar que no início isso era bem fraquinho e tem um mamute aqui, rapaz! Só que eu mal consigo ver ele! Eita! Bom, no momento não vou pegar o mamute não, eu vou tentar ir pra um lugar um pouquinho mais claro e tentar também encontrar outros lobos pra se unir aqui a minha alcateia, pra gente ficar cada vez mais forte! Vai vir, fia! Vai vir! Nossa, lá veio mesmo! Pega, fia! Pega, pega! Pega! Já era, águia! Belisca, belisca! Boa! Aí sim, hein! E ela soltou uma bolsa! Cadê o outro membro? Só um do três? Tem dois aqui! Cadê o outro membro? Caramba, será que morreu? Ih, tô achando que morreu! Isso aqui vai ser problema! Vamos lá! Vai! 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 Briga, 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 briga! Foi um, foi um! O outro, o outro! Vai! Pega, pega, pega! Vai com tudo pra cima! Boa! Olha o outro aqui! Pega! Isso! Bom, vamos ver se a gente upou! Não, ainda não! A gente tá quase pra upar! Nossa, a gente é muito forte! Bom, só tem dois aqui na minha catéria! Tinha mais outro! É, tô achando que ele foi viver a vida dele! Mas tudo bem! Vamos encontrar os outros lobos aqui também! Eu tô pensando em atacar esse mamute! Porque eu não tenho comida nenhuma aqui! Apesar que meus outros lobos aqui devem ter comida já! Porque eles comeram aqueles outros animais! Bom, vamos aumentar aqui nossa catéria! Ouviram? Nossa, tem um tiranus aqui perto! E eu quero matar ele ainda com o meu grupo! Só que eu preciso ter um grupo bem maior! Pelo menos no mínimo um sete! Tá bem ali, ó! Tá matando tudo que vem pela frente! Nossa! Aqui, tem outro lobo aqui! Vamos chamar ele aqui pro grupo! Boa! Nossa! Três, cinco lobos já, hein! Tá forte! Vamos chamar aqui pra seguir! Não, acho que é outro! Aê! Boa! Todos os lobos estão seguindo a gente! Inclusive, tem outro lobo aqui! Level 17! Level 12, na verdade! Opa! Pegrecinha pra comida! Vem cá! Preguiça! Nossa, é forte? Boa! É uma purlovia! E peidei! Pega isso aqui! Nossa! Dá muito dano! Isso! Nossa! Bom, só tem três aqui! Eita! Ficou no teu canto, porquinho! O Yul Tiranos adora esse porquinho aqui! Bom, tinha mais aqui comigo! Só tem três! Cadê os outros dois? Vixe, tem uns cachorrinhos atrás aí da ovelha! Vamos pegar! Vamos pegar! A comida é nossa! A gente é maior! Tamanho predomina! Vamos lá! Pula aqui! Isso! Pega, 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 pega! Vem cá, vocês! Vem! Sozinha, nazinha! E é nodonte! Nossa! Boa, upei! Vamos dar uma olhada aqui! Aumenta um pouco mais a minha vida! Boa! Estão caçando ali ainda? Estão caçando! E tá nevando! Nossa! Essa águia é complicada! Boa! Virou comida também! Cadê o Tiranos? Ele sempre some quando eu preciso dele! Vamos lá, então! Boa! Nossa! Vamos lá, vamos lá! Boa! Nossa! Tem um montão de lobo agora com a gente! É muito lobo! Caraca! Mataram aquilo! Nossa! Pegaram aquilo! Boa! Olha o tamanho dessa alcatéia! Alcatéia! É muito grande! Nossa! Olha o vento! Tem 3, 6, 7, 8 comigo! Muita coisa mesmo! Nossa! Que corajosa! Não! Alcatéia aumentou, hein! Alcatéia aumentou! Agora tem muito lobo! O rinoceronte passando! Também vai levar! Comemos! Nossa! É muito lobo! Vamos para o dono! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixe seu like! Seu favorito! Se inscreva no canal! Curta a parte do Facebook! Meu grupo no Steam! Para você não perder nada! Ok? Essa é a série do Arquidino! E no vídeo de hoje a gente chegou aqui com o nosso querido lobo! Fizemos uma alcatéia enorme! Certo? E se vocês quiserem a continuação da série Arquidino! Deixe seu like! Comente o que você achou! E dê dicas! E qual o próximo animal que você quer no próximo vídeo! Beleza? Então valeu! Se inscreva no canal! O link para a compra está na descrição! E do mod também! Valeu! Falou! Até mais!